Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design Gallery Eu falei há duas semanas atrás, que nós vamos tirar as lojas de shopping Só lojas de rua, na ZV do Sodré e aqui na Marechal Deodoro, número 98 Então nós conseguimos preços ainda mais incríveis para vocês Tem alguns itens, algumas promoções com até 50% de desconto E itens que o preço já é inacreditável Vocês vão adorar, pode ter certeza, o programa de hoje está cheio de novidades Eu quero começar até com as novidades, falando da Copa A linha Brasil, olha que bacana, você vai encontrar as linhas, olha que lindo Tem alguém que você quer dar um presente legal, uma lembrança do Brasil Ou tem realmente os copos, que são linhas de agora realmente Linhas de copos do Brasil em acrílico, R$ 6,90 Eu tenho outro modelo, eu tenho amarelo com verde, verde com amarelo É super bacana essa linha E todas as cores, verde e amarelo Então você vai encontrar muitos modelos As linhas Brasil em vários idiomas também Por exemplo, o avental que você vai encontrar O lugar americano também, olha que bacana Também Brasil escrito em vários idiomas São peças lindíssimas, com preço incrível A linha da Copa que é sensacional Uma peça também super bacana que você vai encontrar Olha aqui os bols Republic of Love, porcelana de justíssima qualidade Vem o bol, vem o prato Vem também a caneca, a xícara Vem muitas peças E os bols também, olha que bacana Os bols de estádio de futebol R$ 19,90 Linha da Galinha, completíssima Aparelho de jantar, frigideira A chaleira também, os bols Luva térmica, o que você imaginar a linha da Galinha Você vai encontrar aqui na Design Galeria E a linha da Corujinha também Com os lançamentos, com as novidades Uma das linhas mais muitas do mercado Você vai encontrar aqui na Design Gallery A minha panela favorita A Eilig, marca suíça De extrema qualidade O que é bacana nela Antiaderente cerâmico Para até 10 mil usos Um antiaderente tradicional De boa qualidade Em torno de mil, mil e cem usos Esse aqui, você usando adequadamente Vai durar até 10 vezes mais É sensacional Uma coisa muito importante em panela Sem dúvida nenhuma A espessura Panela boa é panela espessa Sem dúvida nenhuma De 4,5 até 6 milímetros de espessura Outra coisa importante Não tem os rebites no cabo Então é muito mais higiênico Muito mais fácil de limpar também E o cabo soft touch Então são conjuntos Esse aqui é um conjunto Com as nove peças São cinco panelas Mais as quatro tampas Total de nove peças Conjunto Eilig Marca suíça De incrível qualidade E eu tenho também Essa peça Que é a linha 2014 Que é fora de série também Com antiaderente cerâmico Por dentro e por fora Por fora não é poliéster de silicone É antiaderente cerâmico Muito a gente pediu dessa forma E essa aqui é aquela creme Com os detalhes em marrom Lindíssima essa linha Também as nove peças Dez parcelas De 49 reais e 90 centavos Outra linha sensacional Linha Eilig Premium É a linha mais sofisticada É sensacional essa linha suíça realmente E o que é bacana Aqui você tem um grill Então você pode fazer por exemplo A carne O frango O hambúrguer No grill No fogão da sua casa Claro Com a tranquilidade De não ficar sujando O resto do fogão Então isso é importante Porque a parede é altíssima Claro E tem a tampa também Então você pode usar como um grill Com toda tranquilidade Outra vantagem Você pode usar como uma espagueteira São seis litros de capacidade Que é o tamanho ideal Para fazer espaguete E aqui você coloca o espaguete lateralmente Coloca água Com uma facilidade incrível E aqui você ainda tem a saída também O escorredor para o macarrão Então você pode utilizar como uma espagueteira Pode usar como uma panela tradicional Claro Com seis litros Uma panela grande E pode levar ao forno também Isso é bacana Imagina fazer uma comida ao forno E você pode colocar o azeite Aqui nessa parte de cima No pegador Tem um pequeno furo Para você colocar o azeite E ele gotejando aos poucos Na comida Quando tiver ao forno É sensacional Linha Eilig Premium Marca suíça Um preço inacreditável R$ 139,90 Uma das panelas mais sofisticadas Com seis litros de capacidade Que é muito bacana Se você quiser também uma outra peça Que eu também gosto muito Essa aqui é uma faca Essa faca Ela não tem nada de metal Ela é 100% cerâmica Com óxido de zircônio O zircônio O óxido de zircônio É esse material que tem essa cor preta Que fica muito bacana E deixa a faca extremamente afiada É sensacional O material que só se encontra na Austrália Normalmente As minas da Austrália Que você encontra o óxido de zircônio E realmente a qualidade É sensacional O que é bacana Você não tem que afiar a faca Nunca É uma faca de extrema qualidade Você não tem que afiar Extremamente afiada Isso é importante São vários tamanhos Vários modelos Facas Em óxido de zircônio Essa aqui é a grande Sete polegadas R$ 79,90 A de seis polegadas R$ 69,90 E assim por diante Todos os tamanhos Três polegadas R$ 39,90 E eu tenho também com o cabo Em bambu Olha que bacana Uma linha lindíssima Em cabos Facas em cerâmica De óxido de zircônio De extrema qualidade Você vai encontrar aqui Na Design Gallery Eu falei para vocês Que eu ia fazer algumas promoções Com 50% de desconto Em algumas linhas Que já está incrível Deixa eu começar até Com essas linhas das facas Eu estou falando de faca Essas são aquelas linhas As facas do chefe Da Mundial O Mundial o pessoal sabe Da qualidade que tem São vários tamanhos Vários modelos Nós vamos fazer De R$ 29,90 Por R$ 15,90 Praticamente 50% de desconto Você vai encontrar As facas Pela metade do preço É sensacional Outra peça Você vai encontrar Pela metade do preço Também Você vai encontrar Aliás Preço incrível Essa aqui é Aquele espremedor Pode ser para laranja Para limão Olha que bacana Uma peça prática de usar Tem a jarra medidora Também A base em silicone Uma peça super bacana Você pode usar como macerador Também É muito mais prático De R$ 39,90 Vou fazer um preço Inacreditável para vocês R$ 19,90 É inacreditável Outra peça muito bacana Você vai encontrar A balança digital A balança digital Olha aqui R$ 89,90 Isso aqui é para 5kg Ela é visor iluminado É em aço inox Altíssima qualidade Alta precisão E 5kg Poucas balanças digitais São para 5kg Aqui é uma das poucas A maioria é para 2kg 3kg Isso aqui é para 5kg Visor iluminado Digital Alta precisão De R$ 89,90 Por R$ 49,90 Outra peça muito bacana Que você vai encontrar Aqui na loja É aquela forma para gelo Vai ser um diferencial Ela tem essa tampa Ela tem uma cobertura Para quê? Para não passar cheiro Na geladeira Isso é importante E é muito mais fácil De você colocar a água Basta levantar a tampinha Encher de água Fechar e colocar na geladeira Não fica caindo no meio Da cozinha Não fica aquela forma É muito bacana Diferente inclusive A média R$ 19,90 E a grande Que é bem grande R$ 29,90 Outra peça muito bacana Chegou mais Que é aquela linha Pegador de fritura Com a pinça Isso é prático de usar Você pega a fritura Com toda a tranquilidade E você pode retirar O excesso E tem uma facilidade Muito maior Não fica caindo A fritura na mão Tem muito mais precisão Muito mais facilidade R$ 29,90 Em aço inox Outra peça bacana É aquela linha Para você fazer as flores Com os legumes A cenoura Por exemplo Com o pepino Você vai utilizar E vai fazer as flores Deixa a comida Muito mais bonita Linha da Brinox Linha Verona R$ 19,90 Outra peça muito bacana Você vai encontrar O espremedor de limão Em spray Basta cortar um pedacinho Do limão A tampinha do limão E parafusar realmente Você vai parafusar E você vai utilizar O espremedor de limão Em spray Funciona muito bem Uma peça muito bacana R$ 9,90 Aqui você tem Ah, isso aqui é uma peça fantástica É aquela vaporeira flare O que é legal nela Você tem prática de guardar Você guarda em qualquer canto Qualquer gaveta você guarda É em acionox De alta qualidade Isso é importante E você pode fazer No vapor Os legumes Você pode fazer O brócoli A couve-flor A cenoura No vapor Muito prático Qualquer tamanho de panela Praticamente Se adapta A vários tamanhos de panela Coloca um dedo de água Você vai cozinhar no vapor É muito mais saudável Muito mais gostoso E um preço incrível R$ 9,90 A vaporeira flare Que é sensacional Outra peça Que é um grande sucesso Sempre Deixa eu pegar uma faca Para mostrar para vocês Aquelas linhas O afiador de faca Aliás, é sensacional essa peça Todo mundo tem que ter em casa Que é uma peça prática de usar Todo mundo sabe que é uma dificuldade Às vezes Afiar uma faca Aqui não Aqui é muito fácil Basta você passar a faca Olha É isso que tem que fazer Exatamente Só isso Você vai desbastar a faca Nesse lado Ele desbasta a faca E desse lado Dá o acabamento São duas barras De cerâmica E é interessante Que vai dar o acabamento final Perfeito Realmente Profissional Nas suas facas Isso é bacana Afiador de facas É incrível Profissional R$39,90 Uma outra peça Bem diferente Bem bacana É essa linha Para que serve isso? É uma peça muito útil Por quê? Por quê? Olha que bacana Aqui é para você colocar O espaguete O macarrão e o espaguete E você vai medir Para a quantidade de pessoas Que você quer Sabe aquela dificuldade? Olha Passa muito macarrão É muito macarrão É pouco macarrão Vai sobrar Vai faltar Aqui é bacana Por exemplo Aqui é para uma pessoa Para duas pessoas Para três pessoas E para quatro pessoas E pode certeza Que funciona muito bem Medidor de macarrão e espaguete Muito prático Você vai encontrar R$19,90 Um prédio diferente também No chá de cozinha É uma prédio bem bacana É diferente Outra peça Que é um grande sucesso Você vai encontrar Porta frios brinox Aquele que acompanha a pinça Cúpula em acrílico Ele é empilhável Pode colocar um em cima do outro R$29,90 É da Brinox Alta qualidade O açucareiro também Esse açucareiro de altíssima qualidade Você vai encontrar aqui na loja R$39,90 Essa semana Só essa semana R$19,90 Um dos melhores açucareiros E outra peça muito bacana Que você vai encontrar Aquela linha Para colocar sobremesa Isso que é sensacional O com pé Isso é bacana Acompanha a colher É a colher de extrema qualidade Uma colher de altíssima qualidade Vem numa caixa individual Você compra realmente Um em cada caixa Isso é bacana Você compra quantos você quiser Você vai dar aqui Um preço já incrível R$15,90 É alta espessura Alta qualidade em acinox E é taça Ela com pé Nós vamos fazer a R$9,90 Ninguém tem esse preço São muitas peças Ah, que bacana Você vai encontrar aquela linha Porta tempero também Para a mesa Você vai encontrar Ah, isso aqui é legal São os medidores Em silicone Fácil de guardar Você coloca em qualquer gaveta Você guarda fácil Linha up Em silicone Que é bacana Aqui são a medida das colheres Cada medida certinho Você vai acertar a sua medida E aqui São as xícaras Olha que bacana Fica tudo pequenininho guardado Quando você guarda Fica ocupando pouquíssimo espaço E você tem aqui A opção De você colocar uma dentro da outra Tá vendo que bacana Ou você utilizar realmente Então a peça muito bacana São as xícaras Em silicone Aqui essa linha R$39,90 A da colher R$19,90 E outras peças São muito legais Você vai encontrar aqui Por exemplo Aquela linha Para você colocar A panela quente Em silicone Olha a espessura Do silicone São vários modelos Muito Tem o redondo também Tem esse com Formato defletor de calor Que é bacana R$9,90 E outras duas linhas Quero fazer um preço incrível Olha Isso aqui é muito bacana É aquela forma de silicone Pode ser para gelo Pode ser para chocolate Vai ao forno também Aguenta a temperatura Alta qualidade Linha up O que é bacana Estão vendo aqui R$19,90 É um preço muito bom O silicone De altíssima qualidade Vou fazer a R$9,90 E é das setas também Mesma coisa R$19,90 Por R$9,90 E falando em linha de silicone A maior variedade As melhores marcas E os melhores preços Você vai encontrar Aqui na Design Deixa eu mostrar Uma linha Muito bacana Para vocês Das luvas Tem muitos modelos de luva Esse aqui é um dos mais vendidos Que é silicone De alta qualidade Realmente impede A passagem de calor Para sua mão Alta qualidade O que é bacana As luvas com os dedos separados Isso é bacana Facilita muito mais Pegar realmente E R$19,90 A luva em silicone Tem outros modelos também Modelo que você imaginar Você vai encontrar E as linhas de utensílios De silicone também Você vai encontrar Muitos modelos Inclusive essas linhas aqui Isso que é muito bacana Essas linhas São aquelas com cabo Em aço inox Satinado oco Isso é importante Que não passa a temperatura E o silicone É realmente de extrema qualidade Flexível Onde tem que ser flexível Firme Onde tem que ser firme E um preço Que eu posso garantir para vocês É o melhor preço Do Brasil Nessa linha R$9,90 Eu tenho muitas cores E muitos modelos Nessa linha de silicone Outra peça muito bacana Em silicone Que você vai encontrar São essas linhas Que são inteiristas Em silicone Inteira de silicone Marca americana O que é bacana Aqui Você vai ter por dentro Uma alma Em nylon Que aguenta a temperatura também E essa colher É bem diferente Você vai pegar todos os cantos Da panela Da forma que você quiser É uma peça muito bacana E R$12,90 Tem várias cores E vários modelos Também nessa linha O modelo que você imaginar De forma De linhas de silicone Utensílios Você vai encontrar Aqui na Design Com preços incríveis E também os potes Lógico Os potes você vai encontrar Grande variedade Principalmente a linha Triton A linha Triton é sensacional Essa aqui é uma das linhas Linhas favoritas O que é bacana Extrema resistência Esses potes são muito resistentes E o que é legal Não passa cheiro Não passa gosto Vai ao freezer Vai ao micro-ondas Vai à máquina de lavar louças Então é realmente uma peça prática A tampa tem uma vedação Em silicone De altíssima qualidade Vários tamanhos A partir de R$12,90 Os menores E os grandes R$39,90 Linha Triton Você vai encontrar Na Design Gallery E os outros potes também Uma variedade incrível De potes Aqui na Design Gallery Nós vamos fazer Um pequeno intervalo É bem rápido E muito mais novidades Aqui na Design Gallery